Tá na hora de saber. O maior obstáculo para a iluminação. Iluminação. O que é isso? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise, até que um dia uma conversa com um estranho mudou sua vida. Tem um trocadinho aí pra mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada. Isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Pra quê? Não tem nada aqui, não. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força pra levantar a tampa. E mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho, sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado. Mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos. Mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Do livro O Poder do Agora Primeiro capítulo De Eckhart Tolle O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada!